E aí Qualquer sequência aqui Termal E aí E aí Qual o cão? 29, 29 Menino Oi Eu vou até atrapalhar um pouquinho Não brigue comigo Você não tem que arrumar pra lá? Pra trás? Não é por sequência? Põe aqui embaixo Aqui, ó Vem cá filha, é esse? Tá Aí então Ela mordou Essa vai caber aqui Ele fica 5 minutos Eu não briga não Isso O que é isso? Tem um paninha aqui, o que que é isso? Hã? Dois reais de queijo O que é isso? Vinte e cinco E aí, bad boy? Sentiu saudade? Nunca trabalha comigo não? Então, hoje vai ser um privilégio pra você E aí 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 Vamos lá, vamos lá. Isso é isso mesmo? Palmito por cebola? Essa da corda aí já tá aí, velho. Tá, lô. Tinha uma borda aqui, mano. Aqui, ó. Catupiry. Cicílio falou só isso, velho. Palmito cebola. Pergunta lá, capitão. Pergunta lá, Murilo. Isso é palmito? Com cebola? Com a pizza de palmito, cebola e no salé. É isso mesmo. Palmito o quê? Com cebola e no salé. Pode levar para lá, já tá feito. Qual que eu posso levar aqui? Aqui, ó. Fiz essa, essa... Ah, senão você volta, né, né? Sim. Cicílio. O quê? Um, tá, vada no fogo. Tis, tí, tí, tí. E aí. Tão, tí, 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 tí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou aqui na minha boca. Acaba na minha boca. Abre. Ele! Vamos lá. 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 esse aqui os portugueses sem presunto capricha novo, Kaique, tem capricha novo? Oh, Marcio pega o primeiro aí aqui também, cheguei olha só um pouco de saco de banhada já deixou? vai te abrir um pouquinho menor esse aqui, porque a massa está bem mole e aí aqui? não sei não vamos lá para aqui não sei lá para aí para lá Vai! Aí por cima, pra cá, por causa de um te aperto aí. Sobra aí! Qualcão 29? Qualcão 29? 29! O alho aqui é pra azeitora, né? É! O alho aqui é prático! O alho aqui é efeito? Descora aí com a peixinha! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.